Fala galera, tudo beleza? Confira agora os destaques da semana do moto.com.br Na descrição você encontra os links para as matérias completas Yamaha lança curso de pilotagem off-road com Jorge Negrete Novo Honda PCX é apresentado nos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático MotoGP Em São Paulo, Marques minimiza polêmicas do grande prêmio da Argentina Howdeway Linde 125, o scooter mais barato do Brasil Teste Husqvarna Vitpilling 701 tem motor de um cilindro mais potente do mundo Quer vender sua moto? Anuncie grátis em nosso site Se você gostou do vídeo, deixe seu like Compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal Nós entendemos de moto